A banda que revolucionou a história da música. Em dezembro, exclusivo na Globo, Os Beatles. 2 mil funcionários, 3 mil corretores, 75 anos de vida e um só pensamento. Cuidar de você. Itaú Seguros, informa a hora certa. Jornal da Globo. Oferecimento Lua, Limeira Automóveis. A revenda Volkswagen que mais vende no interior de São Paulo. Boa noite. Os cariocas vão às ruas para dizer não aos sequestros, assaltos e tiropeios. Apesar de não chegar ao milhão de manifestantes, reage Rio Macon processo histórico contra a violência. Na passeata, gente de todas as idades, todas as classes, todos os credos. A Avenida Rio Branco virou uma imensa passarela, onde o povo do Rio desfilou pela paz. Além de protestar contra a violência, muita gente pediu melhores condições de educação, de saúde e de segurança na cidade. Do alto dos edifícios, caiu uma chuva de papel picado. No chão, todos de mãos dadas com um ideal. A gente está na rua porque muita coisa tem que ser feita e urgentemente tem que ser feita, né? Se cada um pensar um pouquinho, a gente vai conseguir cada vez mais uma paz que a gente merece e precisa. A gente é que está fazendo isso junto com as pessoas. Então esse é o começo e as pessoas podem ajudar sim, estando aqui hoje. Aqui começa a passeata Reage Rio. A comissão de frente é formada por 20 crianças em carrinhos de bebê. Elas significam o futuro da cidade do Rio de Janeiro. A passeata terminou na Cinelândia. Um coral formado por 60 meninas cantou com a multidão. O sociólogo Hebert de Sousa, o Bertinho, tocou o sino da paz. O badalo foi feito com cápsulas deflagradas em guerra. Foi o começo de um minuto de silêncio. Concentração, orações, pedidos, emoção. Aplausos para o movimento Reage Rio. Uma cascata de fogos desceu em torno do obelisco da Avenida Rio Branco, ao som do hino nacional. A passeata Reage Rio terminou, mas o povo continuou nas ruas. A escola de samba Mangueira do Amanhã começou a batucar nas escadarias do Teatro Municipal. E a multidão terminou a festa de sambão. Um dia da manifestação pela paz, o esclarecimento de um sequestro e um crime chocam a população do Rio. O inglês Jorge Campbell e a mulher foram enforcados dentro de casa. A polícia acredita que o crime foi por vingança. Campbell ficou conhecido por causa da ocupação de uma área de preservação ambiental na praia de São Conrado, um terreno muito valorizado e que provocou brigas na vizinhança. A polícia esclarece o sequestro mais longo do Rio. Ao prender o traficante de Jaume Castilho Júnior, o naval, ele contou que o executivo David Cogan, sequestrado em maio deste ano, foi assassinado a tiros quando tentava fugir do cativeiro. Em Alagoas, o governo decreta ponto facitativo por tempo indeterminado no serviço público. Motivo? Não há dinheiro em caixa para pagar os funcionários. Só os serviços essenciais foram mantidos. O governador Divaldo Suruagi está em Brasília e diz que só volta a Maceió quando o governo federal solucionar a crise. Os donos de vingos de São Paulo confirmam para um delegado e um promotor de justiça que foram chantageados por deputados que fazem parte da CPI dos vingos. Em Brasília, a presidente da CPI, deputada Zulaie Cobra Ribeiro, decidiu afastar o deputado Marcos Chedid, acusado de extortir dinheiro dos donos de vingos, para ele prestar depoimentos. O Rio Grande do Sul parou durante a manhã para assistir pela TV a decisão do Mundial Interclubes. Grêmio e Ajax da Holanda jogaram em Tóquio. Durante toda a partida, ruas e ônibus, escola e lojas ficaram vazios, com todo mundo ligado na TV. Quando o Grêmio foi derrotado nos pênaltis, a tristeza tomou conta da torcida. Acabou o bloqueio na Fonte da Amizade. Os manifestantes decidiram agora à noite liberar a fronteira. Ela estava fechada desde quinta-feira passada, em processo contra a redução da cota de compras na cidade do leste, no Paraguai. Com o boato de que a Fonte da Amizade seria aberta, centenas de sacoleiros no começo da noite já estavam na alfândega do lado brasileiro, à espera de alguma novidade. Às nove e meia da noite, chegam políticos de Foz do Iguaçu e o governador da província de Alto Paraná, que durante toda a tarde participaram de uma reunião com os manifestantes, negociando a liberação da fronteira. A maioria aceitou a proposta feita na reunião e resolveu dar uma trégua. A Fonte da Amizade foi liberada. De acordo com a proposta feita, os manifestantes liberam a Fonte da Amizade. E no dia 5, uma comissão formada por políticos e sindicalistas de Cidade do Leste e Foz do Iguaçu vai até Montevidéu, onde acontece uma reunião do Mercosul. Lá, eles vão tentar negociar com os presidentes do Brasil e do Paraguai o aumento da cota para 250 dólares. E São Paulo atrai gente de todo o país com uma outra opção para se fazer compras. Com ruas inteiras, com o mesmo tipo de produto. Esse comércio concentrado traz vantagens para o consumidor, tanto pela concorrência aberta entre os lojistas, quanto pela facilidade de compra. Precisou de vestido de noiva? Rua São Caetano. Quer mudar os lustres de casa? Rua da Consolação. Para roupas, a José Paulino é imbatível. Com tantas lojas competindo lado a lado, o preço baixo logo na entrada é fundamental. Nesta aqui, tem roupa a partir de R$ 2,50. Vale a pena vir de longe para comprar. De onde será que está vindo? Marília. Florianópolis, Santa Catarina. Para os lojistas, a concentração da concorrência ajuda o comércio. É fantasioso, né? Porque aí os clientes vêm, ou não comprando numa loja, ou compram na outra, e o fluxo de gente é melhor. Com a concorrência mais regola. Tem espaço para todo mundo? Tem, tem. É impossível não encontrar o que você procura para decorar a casa na rua Teodoro Sampaio. Tem vantagem de fazer uma compra numa loja com comércio específico, com várias lojas concorrentes? É, é importante porque de uma loja para a outra, na mesma rua, você não acha uma diferença bastante grande de preço. Dona Anaí tem razão. Em meia hora, nós pesquisamos em três lojas da rua Santa Efigênia, conhecida por concentrar materiais elétricos, o preço de um alto-falante. Nesta aqui, o produto custa R$ 75,00. Na outra, R$ 86,00. Será que tem negociação? Não, não tem. Não faz R$ 75,00 para mim? Não faz, porque o meu preço é bom. Sem desânimo, fizemos mais uma tentativa. Nesta outra loja, o alto-falante custa R$ 82,00. Mas o vendedor não quer perder o freguês. Com certeza equipara o preço. Converso com o proprietário da loja e possamos fazer o preço equiparado a ele. No prazo do seu pagamento. Mas podemos fazer o prazo em duas vezes ou no cartão de crédito também? Um vídeo vira caso de polícia na Inglaterra. Todas as cenas foram feitas por câmeras de circuito interno de TV. E são um flagrante de invasão à privacidade. A produtora do filme é uma velha conhecida dos ingleses. Cinco meses atrás, o lançamento deste vídeo abalou a Inglaterra. Execução traz 55 minutos de puro sensacionalismo. São cenas fortes e reais de uma trança de todos os tipos. Homens e mulheres sendo fudilados, decapitados, enforcados. O vídeo gerou protestos das organizações internacionais de combate à violência. Os produtores de execução, que vendeu 60 mil cópias em uma semana, negaram que estivessem fazendo fortuna com a violência. Ontem, a mesma produtora veio com outra bomba, apanhado em flagrante. 200 mil cópias foram espalhadas pelas maiores lojas de vídeo de Londres. Apanhado em flagrante, se esforça para falar da importância dos circuitos internos de TV no combate ao crime. Mas trai a si mesmo, quando concentra suas exibições numa única situação. A invasão de privacidade. O locutor se vangloria ao dizer que as gravações foram compradas de vigilantes, que flagraram cenas da vida íntima, de todos os tipos. Chefe subordinado, trocando insultos na porta de uma sala, sem perceber que estão sendo filmados. Uma câmera indiscreta dentro do vestiário de uma fábrica. O operário é exposto ao ridículo quando troca de roupas. O rapaz, aparentemente bêbado, tenta seduzir uma das colegas. A insistência termina com um tapa na cara. O maior flagrante de abuso do vídeo. O rapaz entra com a namorada e trava o elevador de um hotel. As intimidades vão crescendo. Tem que o casal perceba que a câmera de segurança escondida no teto registra tudo. Só que a festa dos produtores de apanhado em flagrante terminou antes que eles ficassem mais ricos. O governo determinou a suspensão da venda do vídeo. Ele foi posto no mercado sem passar pelo departamento que autoriza a circulação de vídeos. Os donos da produtora poderão ser multados em 20 mil libras, o equivalente a 30 mil reais. Além disso, a Scotland Yard vai investigar quem fez e cedeu os flagrantes de invasão de privacidade. A revelação da post-car Madonna. Ela foi estuprada quando era adolescente. O ministro Malan defende no Senado a ação do governo no Banco Nacional. A OTAN aprova o plano de desembarque na Bósnia. 60 mil soldados estão em contagem regressiva. Um hospital americano ensina a deficiência a se readaptar à rotina do dia a dia, em instantes. A moda passa rápido. Dor de cabeça também. Nova aspirina efervescente. Age mais rápido e não agride seu estômago. Ainda não inventaram nada melhor para sua cabeça. Nova aspirina efervescente. Tão rápida que seu estômago nem de um. A fome chegou e bateu. A fome chegou e pegou. Mais de fome! Você precisa de uma coisa saudável. Um mate sua fome. Mais de fome! O danabe! Você usa todo momento! Danabe! Seu alimento é danabe! Danabe! Tome uma atitude que alimenta. Tome danabe! Danabe! O Agarra-Agarra fica mais fácil com o GPS do escudinho. Agarra mais na terra e em qualquer tipo de terreno. O GPS do escudinho. Agarra-Agarra. De 29 de novembro a 3 de dezembro, você pode se programar nesta rede local. Informax 95. Primeira feira de informática de Limeira. 40 estandes de empresas expositoras, demonstração de software e hardware, computação gráfica, seminários e os lançamentos do setor. Informax 95. Primeira feira de informática de Limeira. O evento que vai ficar na sua memória. De 29 de novembro a 3 de dezembro, no SENAC, das 14h às 22h. Organização, a fio. A marca da zona. Ritali, ao vivo, em CD, LP e cassete, som livre. A popstar Madonna foi estuprada quando era adolescente. A revelação foi feita por ela mesma a uma revista inglesa especializada em música. A violência aconteceu em Nova York e, segundo Madonna, com o passar dos anos, foi superada. A experiência é devastadora de que ela me tornou uma pessoa muito mais forte do que era na época. Hospitais americanos especializados em tratar paraplégicos descobrem um jeito de ajudar a readaptação dos pacientes à vida. Prontos? Aqui vamos. Esse é o Hospital Batista Memorial de Miami, onde os doentes até bem pouco tempo estavam confinados a um mundo que se resumia pouco mais do que as quatro paredes de um quarto. Agora é diferente. Essa mulher paralítica, por causa de um acidente, aprende a tirar dinheiro do caixa automático. Eu ainda vou fazer isso de novo e preciso reaprender, diz ela. O caixa automático foi doado por um banco de Miami e está localizado na réplica de uma rua dentro do hospital. As empresas, como o banco, estão ajudando a cobrir os custos do projeto. É uma forma de fazer propaganda com o sentido social, diz a administradora do hospital. Há até a réplica de um avião para treinar os pacientes a viajar sozinho. E um restaurante onde eles vão praticar. O dono do restaurante também é paralítico. Ele foi ferido por um tiro e se tratou aqui no hospital. Os médicos dizem que os hospitais convencionais deixam os doentes tristes e depressivos. Aqui, isso não acontece. Um estudo feito pela Universidade de Miami mostrou que os pacientes daqui passam menos tempo no hospital e são mais independentes quando voltam para casa. 80 hospitais nos Estados Unidos já estão usando esse tipo de terapia. São mais de 7 mil pessoas que ficam paralíticas por ano nos Estados Unidos, vítimas de acidentes. A maioria desses pacientes estava condenada a viver numa instituição. Atualmente, 92% deles voltam para casa. O diretor do Banco Central, Gustavo Loyola, confirma. O financiamento concedido ao Banco Nacional do processo de incorporação ao Unibanco pode chegar a 4 bilhões de reais. Hoje, no Congresso, o presidente do Banco Central e o ministro da Fazenda, Pedro Malan, defenderam a concessão do empréstimo. O ministro Pedro Malan rebateu hoje no Senado críticas e denúncias que rondam o PROER, o programa de fusões e incorporações incentivadas dos bancos. O ministro destacou quatro pontos. Primeiro, o programa patrocina financiamento barato, sim, mas não subsidiado. Os bancos financiados devem pagar TR mais juros de 10% ao ano, aproximadamente. Segundo, os financiamentos utilizam recursos do compulsório, que é um ativo dos próprios bancos e não do governo. Terceiro, o programa concede deduções de imposto de renda em situações que o imposto nunca deveria ter sido cobrado. Caso dos créditos sem retorno, que deveriam ser contabilizados como passivo e não como ativo, ou seja, calote, não é receita. E quarto ponto, por tudo isso, o programa não é lesivo ao Tesouro, nem vai trocar o dinheiro do contribuinte, garantiu o ministro. Claro, claro, se os financiamentos forem devidamente recuperados nos prazos e nos juros de cada contrato. Caso dos 4 bilhões de reais emprestados ao nacional. Então, é ver pra três. E agora, pra pensar na cama, a constatação de Henry Kissinger, consultor político de multinacionais americanos. O ilegal pode ser feito já. O inconstitucional o leva mais tempo. A seguir, o Senado quer ouvir as citas originais do caso Sivan. Um desafio para o super-homem. O ator Christopher Lee luta para recuperar os movimentos. Daqui a pouco, no Jornal da Globo. Quando o Natal é especial, você nem vê a hora passar. Agora, se o relógio for Condor... Eu vou dar uma dica pra você que quer ter um Natal inesquecível. É o Papa Noel milionário. Com ele, você só precisa setar esses sete números aqui, ó. Pra ganhar até 100 mil reais. É demais. São só sete números e ainda tem quatro semanas pra concorrer. São quatro sorteios de 100 mil reais. Papa Noel milionário. Por esse presente, você não esperava. O Cadete não tem esse espaço. Volkswagen é economia, não é? O Sport é mais econômico que o Logo e o Ponto. O Golf é esportivo. O Sport faz de zero a 100 em menos tempo. O Cadete é famoso pela injeção eletrônica. A nossa tem tecnologia de Fórmula 1. Espaço, economia, desempenho, tecnologia. Só falta o Escócio ter um preço melhor. E quem? Quando você compara, compra fora. Golf e Gênio, nada pessoal. Vamos falar de homem pra homem. A vida é feita de sacrifícios. E eu não posso admitir que você ignora os métodos organizacionais que estão implantados nessa casa. O inventário dos seus brinquedos, por exemplo, não está em dia... É mais ou menos assim que o Brasil trata as suas pequenas empresas. Fazendo cobranças que não têm o menor cabimento. ...a sua mesada. Por falar nisso, onde é que estão as debêntures que eu dei pra você? Está na hora de mudar. Para que os pequenos tenham chance de crescer. Você não atoraria o Seguro Saúde sem limite de diárias. Inclusive, UTI, saúde e fameridos. Os melhores médicos. Os melhores hospitais. Os carros da Volkswagen estão mais caros. O aumento de 7% anunciado hoje vai ser aplicado em duas etapas. O primeiro reajuste de 4% a partir desta sexta-feira. O segundo de 3% em 1º de janeiro. Os senadores da Supercomissão que investiga o caso Sivan ficam irritados com o fraco conteúdo de uma fita que deveria conter todas as gravações das escutas telefônicas do ex-chefe do cerimonial da presidência. E o ministro da Justiça, Nelson Jobim, diz aos deputados que não tem controle sobre as investigações da Polícia Federal. O Congresso foi o palco das discussões desta terça-feira sobre o caso da escuta telefônica. Pela manhã, o ministro da Justiça foi à Câmara e levou 5 horas falando sobre o assunto. E surpreendeu a todos quando revelou que não toma conhecimento sobre as investigações feitas pela Polícia Federal. O ministro da Justiça não tem nenhum poder de mandar fazer investigações e nem mesmo poder de suspender investigações. É bem importante ter presente que no Estado Democrático, nas relações entre polícia, eu poderia... ... ... ... ... ... ... ... ... E aí E aí